Abertura Abertura Joga a mãozinha pra cima Balança pro lado e pro outro A mãozinha pra cima Segura a percussão Percussão Agora é a história desse rapazinho aqui O instrumento mais usado no mundo naquele ano Virou a identidade do meu pisse Esse megafone fez história E pra sempre vai continuar no meu coração, no seu coração Porque com meu megafone todo mundo vai Com meu megafone todo mundo vai Olha que eu sou do piscirico Sou sangue bom, meu irmão, com meu megafone Canto pro meu povão, solta a voz do peito O som do Hulk nos embala, atira de pilão Conta o Isaac e faz a média, abre caminho pra mim É bonito de ver o Brasil assim Batida de panela Esse é um dia, go 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 Batida de panela O povo da Bahia, o povo vem atrás do trio Com meu megafone atrás do trio do piso, pai Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ai, que delícia Passa o filme pela cabeça, viu turma Um filme positivo, um filme gostoso Esse megafone Ai, meu Deus do céu Quando eu me lembro que a gente tava nos hotéis E aí eu tava virado de um show pro outro E aí os fãs da gente se hospedavam no mesmo hotel E aí chegava lá no quarto com o megafone Aí eu disparava do meu quarto E a gente fez uma bagunça gostosa Espero que o piscinico venha contribuindo Com a energia positiva de todos